Estou gostando muito do curso, está sendo bem proveitoso. Algumas coisas eu já conhecia, mas eu estou saindo com um conteúdo, com um aprendizado muito valoroso daqui. Estou gostando bastante, está sendo bem proveitoso. Eu gostei muito tanto da postura dele quanto da forma como ele leva a turma. Acho que ele tem uma postura muito adequada, uma postura envolvente quando ele acaba conseguindo mobilizar todos os alunos que estão assistindo o curso. Quando eu comecei a procurar pelo curso, foi uma das instituições que eu acabei pesquisando, indo atrás, para saber como é que funcionava, qual era a metodologia aplicada. Então, não conhecia e pelas informações recolhidas foi o que me levou a fazer o curso com a Slack. Então, como valor, eu vou levar daqui hoje um aprendizado pessoal, crescimento, você trabalha com características envolvendo outras pessoas e com isso você acaba olhando para si mesmo. Então, acho que isso é um crescimento e um aprendizado que você tem para o resto da vida como profissional e como pessoa mesmo.